O Jornal em Foque completa dois anos, tendo como marca registrada o compromisso de oferecer conteúdo jornalístico de qualidade. Centenas de convidados das mais variadas áreas já passaram pelos microfones do Jornal em Foque. Assista o programa nas redes sociais do BocNews, facebook.com.br, jornalbocnews, arroba bocnews no Twitter, youtube.com.br, bocnewstv, rádio bocnews e bocnews.com. E também na TV com Santos, canal 8 da Vivo e 11 da NET. Jornal em Foque, tradição e credibilidade no jornalismo.